Era tão lindo tudo, tão real Eu e você andando de mãos dadas por aí Nós nem ligávamos pro carnaval Não tínhamos dinheiro, mas a gente era feliz O que será que aconteceu? Será que a vaidade te cercou? Você mudou comigo de uma vez E pouco a pouco se distanciou Na mesa um bilhete escrito adeus E a vida o meu mundo desabou Mas eu entendo, não vou impedir Só uma coisa eu quero te pedir Se você vai embora Não leve o coração De quem amou e chora Ao ver você partir Se você vai embora Não leve o coração De quem amou e chora Ao ver você partir O que será que aconteceu? Será que a vaidade te cercou? Você mudou comigo de uma vez E pouco a pouco se distanciou Na mesa um bilhete escrito adeus E a vida o meu mundo desabou Mas eu entendo, não vou impedir Só uma coisa eu quero te pedir Se você vai embora Se você vai embora Se você vai embora Não leve o coração Não leve o coração De quem amou e chora Ao ver você partir Se você vai embora Não leve o coração Se você vai embora, não leve o coração Não leve o coração De quem amou e chora Ao ver você partir Raquel Teixeira! Raquel Teixeira! Raquel Teixeira! Raquel Teixeira! Raquel Teixeira! Obrigado.